Está todo mundo de olho torcendo pelas meninas da seleção brasileira. Oliveira veio para o saque. Bom o saque, aliás, hein? Gabi se virou legal para deixar na boa lá para a Macris. Garay! Fernanda Garay! E como o Brasil tem opções variadas para os ataques, seja Gabi e Garay nas pontas, seja Tandara na função de oposta, que bolão da Garay, Fabio. Está lá de super ataque, 90.3, a velocidade do ataque da Garay, mas tem que bater palma para a Macris.